Estamos apresentando o instrumental Sesc Brasil, hoje com o grupo 11 Cabeças, um time de craques. Vamos começar a escalação com o Marcelo Martins, no sax alto, flautas e piccolo. Ele se apresentou com Javan, Francis Haim e Gilberto Gil. Levi Chaves toca sax alto, clarinete, clarone e flauta. Já esteve ao lado de Antônio Adolfo e os grupos Vitória Régia e Farofa Carioca. Arranjos e composições a cargo de Henrique Band, um músico que tocou com Michel Legrand na sua última vinda ao Brasil. Barão Vermelho, Titãs e que toca sax tenor, barítono e soprano. Esse é o naipe de saxofones e madeiras do grupo, que é feita de mais três metais, além dos cinco instrumentos de base, ou seja, piano, bateria, percussão, guitarra e contrabaixo. O resto do time eu apresento ao longo do programa. Fique agora com o som do grupo 11 Cabeças. Fique agora com o som do grupo 11 Cabeças. Fique agora com o som do grupo 11 Cabeças. Fique agora com o som do grupo 11 Cabeças. Fique agora com o som do grupo 11 Cabeças. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto